Espere, ó pessoal, olha que bonitinho, isopor ralado, pega esse isopor, olha esse isopor que vem na embalagem que a gente compra na loja, ó, aí você pega o seu ralinho de cozinha, ó, rec, 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 rala numa bacia grande, tá? Tá? Ralou numa bacia grande? Pega algumas gotinhas de corante alimentício, ó, corante alimentício, pinga, né, e pinga, põe um pouquinho de álcool em gel, álcool em gel, mistura com a colher, bota num potinho, certo? E dá pra gente fazer umas maravilhas aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Olha aqui, crianças, ó, olha a maravilha aqui, ó. Cachinhos decorativo, olha, isso aqui, gente, nada mais é do que talo de capinha, gente, olha, talo de graminhas, ó, você pega o talo de graminhas, pega cola branca, tá, ó, e vem aqui, ó, e pega caixinho por caixinho, ó, e pincela assim com a mão, ó, os caixinhos, não precisa muita cola não, tá? Pouca coisa serve, ó, pincela todos eles assim, sempre puxando pra fora, pra que eles não colhem um no outro, tá? Tá todo abesuntado de cola, você vem dentro do seu potinho de isopor ralado, ó, chacoalhou pra tirar o excesso e coloca aqui, ó. Você vai pôr pra secar e usar nos seus arranjos florais, tipo esse, ó, meu marido colocou meu arranjo floral lá fora que ele acha que tá perdendo. Tá, velho? Ó, você pode fazer também com a fibra do coco, né, olha, você pega o arranjo que você fez, ó, e vem e coloca os seus caixinhos, olha que lindo que fica, gente. Olha isso aqui, ó, olha que riqueza, parece mosquitinho, não parece, ó, parece mosquitinho. Você coloca os caixinhos, ó, esse aqui tá meio pesado, porque o caixa era muito grande, ó, o ideal é os caixos menores, ó. Você vem aqui, ó, olha só como fica bonito dentro dos arranjos que a gente faz de flores, ó. Já vai, velho, viu, gente? Olha que bacana, ó. Bacana, né, pra fazer enfeite aí, tá bom? É um videozinho curtinho, só um tutorialzinho rápido aí pra vocês aprenderem a fazer farelinho de isopor. Olha que beleza. Aqui eu vou guardar, né, vou deixar destampado por enquanto, porque o álcool ainda não evaporou completamente. Quando evaporar totalmente, eu vou tampar e guardar. E vou abrir só na hora que for necessário de uso. Espero que vocês tenham gostado, um grande beijo pra vocês, espero que vocês aproveitem pra fazer várias coisas bem bonitinhas com esse isopor moído. Tá bom, gente? Olha que belezinha. Tá bom, tchau.